Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here, e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento de dois quartos de Santa Genebra, pertinho do Shopping Dom Pedro. Aqui é a sala, a sala é bem espaçosa. O apartamento é no térreo, então saindo aqui na varanda a gente tem um quintalzinho. Tem uma parte coberta. Aqui nós temos a cozinha, a cozinha tem bastante espaço de armário. Tem uma mesinha retrátil com banquetas. E aqui é a lavanderia. Aqui nós temos o primeiro quarto. No segundo quarto. Nesse segundo quarto ainda vai ser colocado o armário embutido. E aqui é um banheiro, um banheiro bem espaçoso, bem legal. E aqui é um banheiro. E aqui é um banheiro. E aí